Vale a pena ver de novo Se vocês não tiraram essas mulheres da nossa frente, eu não sei o que pode acontecer Coronel Ramiro e a difícil missão de restaurar a paz em Ilhéus Me traz aqui essa tal de zarulha que eu quero ter uma conversação particular com ele Gabriela, nesta terça, uma e meia da tarde